Deixa tudo como tá Eu não poderia ser feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar sem lá Se poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar E se a gente errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém E nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar sem lá Se poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Vamos lá, gente! A gente não vai errar Não A gente não vai errar Não Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar Não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não era assim que sumi Dele eu acordar-se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Esse eu vou ser te encontrar Fingir que estou bem Que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir me Sorrir com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhado Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Que a gente ainda tá namorando Eu sei que vou sofrer um tempo Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Eu sei que eu vou conseguir Eu sei que vou sofrer um tempo Eu sei que vou sofrer um tempo Eu sei que vou sofrer um tempo Se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Por um segundo acreditar Eu sei que vou sofrer um tempo Uma vez que eu tento te esquecer E tudo que eu faço Tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver E aí E aí E aí E aí